No São Joaquim, os cursos d'água abrem caminho no meio do bairro como se fossem ruas. Os moradores improvisam passarelas sobre os córregos, mas a travessia assusta. No dia desse, um jagaradeu foi uma carreira nas crianças que vinha vindo do colégio. Aí o mato tá grande, quando chove, a água entra dentro das casas, porque tem muito lixo, muito bagulho aí. Nesse trecho, haviam casas, as famílias foram transferidas, restou a sujeira. Quem fica, associa a falta de limpeza na área a doenças como a dengue. É muita sujeira, é muita sujeira, é muito mosquito, mosquito, mosca. Nas lagoas, a situação é ainda pior. Mesmo com a coleta domiciliar na rua, a comunidade insiste em jogar lixo onde não deve. O maior volume de água também aumenta o risco de animais e de problemas de saúde. Essa é uma das áreas a serem beneficiadas com o projeto Lagoas do Norte, que envolve cerca de 110 bilhões de reais. O projeto prevê a drenagem das lagoas, a reforma das casas e um sistema de esgotamento sanitário. Segundo a prefeitura, as empresas contratadas para fazer o serviço já foram licitadas e aguardam apenas o fim do período chuvoso para começar o trabalho de limpeza. Dizem que ia fazer um canteiro de obra e até a inauguração nunca vi esse canteiro de obra dela. E é que a situação é essa aqui, é triste.